Café da manhã é a refeição mais importante do dia, você não pode pular de jeito nenhum. Carboidrato? Ah, carboidrato só até as 18 horas. Depois disso, você engorda instantaneamente. Ovo? Cuidado com a quantidade, porque o ovo aumenta o colesterol. Gordura saturada? Ah, essa aí, meu filho, ó, é a maior vilã da dieta. Essas são algumas das regrinhas que você já escutou sobre alimentação. E algumas delas já foram repetidas tantas e tantas vezes que são praticamente verdades absolutas. Mas até que ponto elas são realmente verdadeiras? Até que ponto existe comprovação científica de boa qualidade que sustente essas recomendações? É justamente sobre isso que eu vou falar na nova série do canal, Verdades Indigestas. A ideia é quebrar alguns paradigmas sobre alimentação e também desconstruir alguns mitos. E se você tem alguma dúvida sobre alimentação, se você sempre desconfiou daquela regrinha com o número cabalístico, já deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo qual é a sua dúvida, dá o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos, porque esses vídeos vão ser de utilidade pública. Bom, e não se preocupe, porque na descrição do vídeo sempre vão estar as referências que eu usei para produzir esse material. E para começar, eu vou falar sobre a tal da regra de comer de 3 em 3 horas. Será que todo mundo precisa seguir essa recomendação? Bom, a verdade é que existem inúmeras estratégias alimentares, como jejum intermitente, cetose, refeed, carbap, carb load e também o aumento da frequência de refeições. Então, por exemplo, uma pessoa que está em ganho de massa magra pode sim comer de 3 em 3 horas, às vezes até de 2 em 2. Mas não porque 3 é um número mágico, e sim porque se a pessoa deixasse para comer só quando ela sente fome, muito provavelmente ela não alcançaria a quantidade de calorias e de macronutrientes que ela precisa para desenvolver a musculatura. Essa recomendação de comer de X em X horas também é muito usada por atletas profissionais. Ou seja, não é todo mundo que precisa comer de 3 em 3 horas. Isso não deveria ser ensinado como regra. E talvez você esteja se perguntando sobre o metabolismo, já que esse é um dos maiores mitos em relação a comer de 3 em 3 horas, né? Que isso vai manter seu metabolismo acelerado. A verdade é que se você comer 3 mil calorias em uma, três ou seis refeições, isso não vai alterar em nada a sua taxa metabólica. Você não precisa comer de 3 em 3 horas para manter o seu metabolismo acelerado. E, assim, a origem desse mito é até verdadeira. Toda vez que você ingere um alimento, o efeito térmico desse alimento faz com que seu metabolismo fique mais acelerado por algum tempo. O raciocínio, então, foi o seguinte. Se eu diminuir o tamanho das refeições e comer com uma frequência maior, meu metabolismo vai estar constantemente acelerado. O grande problema é que esse raciocínio ignora uma questão fundamental. A aceleração metabólica que acontece depois de comer é proporcional à quantidade de calorias e nutrientes que foram ingeridos. Uma refeição pequena gera um aumento ínfimo na taxa metabólica, praticamente insignificante para os resultados que você quer. Ainda em 1997, ou seja, 20 anos atrás, foi feita uma revisão de estudos sobre esse tema. Os pesquisadores analisaram dezenas de pesquisas e compararam o efeito térmico dos alimentos em diferentes hábitos de vida, de 1 a 17 refeições por dia. A constatação foi de que não tem diferença você fazer uma ou várias refeições por dia se a ingestão calórica e nutricional for a mesma. Desde então, nenhum outro estudo provou o contrário. E eu fiz questão de começar a série falando sobre esse tema, porque eu mesma acreditei durante anos nessa regrinha de comer de 3 em 3 horas. Qual foi o resultado? Eu nunca tive compulsão por comida, mas desde que comecei a cronometrar a hora de comer, foi isso que eu me tornei, compulsiva. Eu preparava as 258 mil refeições, enchia a bolsa de potinho, e o pior, estava sempre com fome, sempre olhando a hora de comer. As refeições eram tão fracionadas, que eu me lembro que eu tinha um lanche que eram duas castanhas e um damasco. Mas, gente, fala sério, isso não é vida. O que precisa ficar muito claro é que o que você come é muito mais importante do que quando você come. Uma alimentação que é baseada em carboidratos, especialmente açúcar e farinha, mesmo integral, além de favorecer o acúmulo de gordura, ainda te deixa em estado permanente de fome. Você está sempre com fome. Comer a cada 3 horas não é uma recomendação da ciência. É uma infeliz consequência da gente estar indo contra a nossa própria natureza, dando preferência a produtos industrializados ao invés de comida de verdade. Quando a base da sua alimentação é comida de verdade, você se nutre e fica saciada por muito mais tempo. Aí você até pode comer de 3 em 3 horas, mas geralmente não precisa. Bom, e se você tem coisa melhor para fazer do que ficar pensando, preparando comida e lavando louça, acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Fuja de uma vida medíocre que a sua maior preocupação é ficar pensando em comida o tempo todo. E o mais importante, nunca abra mão do seu direito de pensar e questionar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o primeiro da série, vem muito mais por aí. E se você gostou, deixa o seu like aqui, deixa também seu comentário dizendo o que você achou e compartilha com seus amigos. Principalmente com aqueles que se obrigam a comer de 3 em 3 horas. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Ok? Beijo grande e arrasa na vida!